A partir de agora, vocês estão vindo a maior audiência de todo o meu... Brasil! Verdade! Obrigado pela audiência, se você olhar pro lado, tiver alguém rindo, ou caba doido, ou tá ouvindo a pegadinha do moção! Com certeza! O lugar é o seguinte, eu vou ligar aqui pra Duda... Duda! Ele tem um restaurante, é o restaurante de Duda, o apelido dele é Peixe Branco! Além de ele ser todo brancão, ele tem uma cartinhazinha, sabe? Que coisa muito rara! Quem tá mandando é o Biratão, que é fornecedor dele... Esse moção, ele pega a raça e chama ele de Peixe Branco! É pra... Eu vou ligar pra perguntar quanto é a comida que é que tem... Prefeição! Prefeição! Eu vou dizer que é uma casa que nós estamos construindo em cima, é um swing, é um pornô... Senhor mestre! Deus pega a raça... Duda Peixe Branco! Homem! Homem! Alô! Alô! Aí é do restaurante seu Duda, é? É! É porque eu queria falar com ele aí, porque eu queria fazer um negócio com pedido, viu? Pera aí! Pera aí! Você queria falar com ele? É! Que responsável aí, pra eu perguntar os preços! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! O melhor restaurante que você tem pra comer quando você tá com problema, eles estão bem joadinhos! Você fica bem calmo com ele! Pera aí! Alô! Opa! Oi! Qual é o meu pé? O almoço, você quer saber? Ah! O pé está de seis reais e a refeição de oito! Ah! O pé está de seis reais, né? É! Ah! Me diga uma coisa, o que é que tem tanto assim no amor? Comida? Ah! A gente tem baião, arroz, feijão, farofa, macarrão, salada... Aí de carne tem frango, tem churrasco, tem carneiro, tem linguiça... Ah! Ah! Só isso! É porque a gente vai ficar comprando em quantidade, sabe? Sei! Vão ser de seis, seis P.F. por dia! Quem está falando? Ah! Meu nome é Ricardo! É porque eu sou servente, né? Eu sirvo as comidas aqui dos serventes, é por isso que eu estou ligando, que a gente está construindo aqui uma casa de primeiro andar. Aí tem dezesseis trabalhadores aqui que a gente está construindo, que aí em cima o primeiro andar é uma casa de massagem, destruindo essas coisas, e embaixo é uma lan house para disfarçar. Aí como são dezesseis trabalhadores, a gente queria assim, pegar todo dia a comida aí, assim, o P.F., não sabe? Seis marmitos. Então vai ser marmitos no caso, né? É! Pois pronto! Só um minuto! Peraí! 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 Alô! Ô, P.Duda, tudo bom? Diga, meu patrão. Peraí! Tudo bom! Peraí! 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 Seis trabalhadores, para ficar comendo. Porque a gente está construindo um prezinho aqui, uma casa. Primeiro andar aqui em cima, é swing, casa de massagem. Embaixo é um lan house. Para computador, para disfarçar tudo. Aí, seu Duda Pau, eu estou com uma dúvida. Que grande! Faz assim já uns quinze dias que eu peço assim, pedido de amigo, o senhor para você me ajudar. porque a gente não soube dizer isso está empatando da gente até se ver almoço para o servente, para o peão, pedreiro porque é um negócio que a gente não sabe, está dificultando muito assim o almoço das pessoas essa dúvida é assim o senhor puder tirar, agradeço assim, qual a diferença entre o PF e a marmita? porque PF é a mesma coisa, a marmita se for comer aqui, o PF come no prato e a quentinha vai na quentinha a quentinha vai na quentinha a gente não sabia é porque estava dizendo, não, vai ter que ir almoçar e perde muito tempo as vezes o povo está todo melado de barra cimenta, as coisas trabalhando aí a gente achou melhor mandar o carro aí vai, pega as quentinhas e traz para cá aí fica quanto do mercado da quentinha? é seis reais, eu faço as cinco a menina até falou aí mas eu queria pedir o favor o senhor repetir tu acha bacana sobe o cardápio para não errar, né? se você quiser baião a gente bota baião aí bota o carne assada ou linguiça pode ser misto se você quiser frango ao molho frango assado você que sabe o senhor Duda a partir de que hora o senhor acha assim que está pronto? na hora que você quiser combinar aqui a gente arrocha o nó é, né? é hum, e outra coisa se umas pessoas quiserem assim umas coisas e outras quiserem comer outra aí como é que faz? tem problema não pode botar você só diz quantas é com baião e arroz ou feijão e arroz você que sabe se quiser macarrão a gente bota tomate, cebola hum se eu Duda além assim de feijão, arroz, macarrão essas coisas vocês ficam mudando também assim de carne ou todo dia mesmo a carne tem linguiça frango como é? hum, você quem diz você diz todo dia você diz amanhã eu quero carne e tal do jeito que você disser a gente bota hum, mas eu queria que já fosse uma coisa que vocês estão acostumados a fazer para não dar trabalho sabe? pronto, aí nós tem tem boi assado linguiça assada frango assado aí tem boi cozido aí pronto aí se você quiser a gente bota misto hum, bota misto, né? é, do jeito que você quiser como é que você acha melhor a gente fazer assim? dê uma dica aí seu Duda é, é longe o trecho? ah, não, não mas minha preocupação Duda é só a quantidade, né? porque o senhor sabe que pião de obra come e que só molesta é, eu boto caprichado eu boto bem, bem bem do jeito que eu boto aqui para a turma ninguém enxia, não é, o pessoal como eu estou com os prata aí é de conforça você não tem pena não bota para passar mal mesmo a sua comida é muita, né? pois é, se você quiser eu boto tudo assado que às vezes a turma aí, por exemplo se você quiser hoje eu boto frango ao molho boi cozido bife bisteca de porco porco é assado também é assado, né? é aham, saindo do sódio entrando nos líquidos é só de onde é parte de suco, hein? aham, tem tem suco de refrigerante suco de goiaba aham que a gente ajeita suco de caju você que sabe de abacaxi sabe por quanto suco, hein? um garrafão de dois litros, né? aham cinco reais hum, será que dá, hein? quantas pessoas? rapaz, é de 15 para 16 pessoas então, dois coca não dá, né? tu acha que dá? ah, não dá não? ou três você que sabe aham, peraí deixa eu ver aqui para construir os peão por aí tanto tem suco de leite tem o lacéu de estreito o catraco o coisar o jabumba o burreiro o pial o formido o zimbensato o nariz o sincardio da gila o cacimbo a boca de folha e o pastor aqui de trubando é 16 mesmo, viu? tá bom eu faço o seguinte eu boto os três para o dez que é para agradar mais tá bom? ah, tem você gente eu sabia que ia dar um desconto é, é o senhor Duda que está falando comigo, né? o dono do restaurante, né? isso é, o desconselho é leite porque o restaurante do senhor Duda o senhor Duda, né? e aí me diga uma coisa Duda quem é peixe branco daí, hein? vem aqui que eu recebo aí você vê oi? você vem aqui e você vê vê o que? trigo avô que delicadeiro eu já pedido bravo eu gostei, rapaz porque assim e a maior revelação de todos os tempos assim o maior furo de reportagem desse programa foi a diferença que eu disse entre a marmita e o pé não é muito grande não é a mesma coisa eu sou filho da mesma mãe da Titi ela sai, né Titi ifr apanha eu não vou ligar de novo, não liga, 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 liga liga, 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 liga vamos lá ter... om, 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 om Tchau, tchau.